Olá, Marilene, dia 2 do Air Alert Advanced, hoje é quarta-feira, a primeira semana, e a minha dor é imensa nos músculos, panturrilha, parte traseira da coxa e aqui nas nárangas. Então hoje eu estou com muita vontade de não fazer porque a minha dor está insuportável, eu estou com dificuldade para andar, então eu vou tentar fazer. Vim num ambiente um pouco mais arejado também porque lá onde eu estava treinando era muito abafado. E vamos ver, vamos ver se eu consigo finalizar o treino de hoje. Como vocês sabem, são 5 ciclos, ou seja, hoje eu pego a linha da semana 1, a primeira semana, semana ímpar, quarta-feira, faço a lei inteira, todos os exercícios marcados nessa linha, nas repetições, 5 vezes, na sequência. Eu vou tentar fazer, vou dar uma alongada enorme, uma espichada enorme, aquecer para ver se eu suporto aí a dor que está tendo. É isso aí. The time isn't right for you I don't wanna see your face around here The time isn't right for you I said the time isn't right Eu fico ouvindo os podcasts no telefone, Enquanto eu treino, o Shaquille O'Neal tem um bem legal. Acho que eu vou fazer um infosquete sobre os podcasts que eu assisto. Que eu assisto, não, que eu escuto. Ou o IK recomendo. Eu fiz o quarto ciclo agora, terminei. Falta um ciclo ainda para acabar o dia de hoje. E está sendo extremamente difícil. A dor, principalmente nas panturrilhas. Está extremamente difícil para fazer o último exercício, o Thrust Up. É uma espécie de burnout mais alto, né? Então você tem que pular bastante sem flexionar muito as pernas, Tentando pular realmente com a força dos pés e não com toda a mecânica da perna e o agachamento. Então é isso aí. Falta um para terminar, um ciclo para terminar essa jornada aí de exercício de hoje. É isso aí. Vamos? E como vocês podem ver, eu estou um pouco exausto. Então, o cara que diz que não cresce, que não dói, eu não julgo. Mas eu questiono. O que é que faz isso se você der em casa? E é isso aí. É o seguinte. Hoje, o mais difícil estava sendo qualquer contato com a panturrilha. Os burn-outs, especialmente o Thrust Up no final. E o Step Up na parte com o encosto do pé no chão, mortais. Vamos lá, vamos para frente. Espero que sexta-feira esteja menos dolorido, porque amanhã eu não sinto o que você quer andar. E aí Tchau, 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 tchau